Galera, Daniel do Motor Mania com mais um vídeo bacana pra vocês galera, é isso daí. Pessoal, like no vídeo, fortalece aí o canal, se inscreva aquele que não for inscrito e ative as notificações, tá bom pessoal? Pra vocês não perderem nenhum novo conteúdo. Galerinha, a gente tá aqui na Cia 66 hoje, tá? E olha que bacana o canal vai trazer pra vocês hoje, ó. Esse aqui é um Peugeot 307CC galera, carro aqui relativamente bem raro, tá? Esse aqui é um conversível, carro aqui muito inteiro galera, olha que bacana tá esse Peugeozinho aqui, ó. Aqui a gente vai mostrar pra vocês em detalhes a parte da frente dele aqui, ó, que bacana. Embleminha cromado aqui na grade, uma frente aqui bem em ordem desse carro, ó. Vem aqui na cor preta, o para-brisa dele aqui na frente bem amplo galera, olha que bacana, né? Parte de roda também, roda de liga aqui, aro 15. Carro muito bem conservado, viu pessoal? Sem detalhes, ó. Olha que bacana, a parte de tete dele aqui, a capota dele aqui galera, ela tem essa parte aqui que ela dobra. Fica por cima do vidro traseiro ali e é recolhido depois ali no porta-mala galera, muito bacana isso aqui, ó. Tudo elétrico. Ó, o bocal aqui do tanque de combustível, o carro aqui é a gasolina. Olha que bacana galera. Peugeot aqui 307 CC, ó, que legal, ó. Nome do modelo aqui, ó. Embleminha da Peugeot ali também. Uma traseira muito bacana desse carro galera, olha que legal, ó. E detalhe galera, olha que bacana. Isso aqui eu aprendi hoje galera, nunca imaginei que fosse abrir a tampa do porta-mala aqui, ó. Você aperta aqui no meio do zerinho aqui, ó. Ele abre aqui, ó. Olha que bacana pessoal. Ó. Aqui tem os bracinhos aqui, que segura aqui a tampa aberta. Olha que legal. E aqui é o que eu falei pra vocês, ó. Tanto o vidro traseiro como a capota fica guardada aqui dentro. Olha isso aqui, se você tiver com ele recolhido, a capota não fecha, tá pessoal? Tem que tá fechado assim, ó. Se você tiver com a capota fechada, ainda tem ele, tem um porta-mala aqui até que razoável galera. Deixa eu mostrar pra vocês, olha que bacana. Tem um porta-mala aqui relativamente espaçoso pessoal, olha aqui, ó. Por ser um carro que é conversível, né? Se você deixar a capota aberta, você perde aí o porta-malas. Break light aqui também, embutido aqui na tampa do porta-mala. Muito bacana, olha que legal. Desenho aqui dessas lanternas pessoal. Lanterna fica aqui na parte de trás. Ele tem essa espécie, essa gradinha furadinha aqui. Muito bacana, eu já vou estar mostrando a parte de iluminação pra vocês. Olha que bacana esse carro aqui por dentro galera. Ó. Carro aqui pra quatro lugares, né? Vão duas pessoas aqui atrás. Olha que bacana pessoal. Peugeot aqui na porta também, ó. Olha que legal. Parte aqui de forração de porta também, tudo elétrico, vidro elétrico, tudo galera. Olha que bacana. E um carro aqui muito bem conservado, né galera? E a parte de pedais ali, tudo em alumínio. Aqui do lado de cá também ele tem aqui um porta-objetos. Regulagem aqui dos bancos. Banco aqui com aquecimento galera, olha que bacana. Sentando aqui pra mostrar pra vocês, olha que legal pessoal. Parte aqui de mecanismo que você recolhe e abre aqui a capota. Freio de mão com botãozinho cromado. Esse carro aqui ele tem o câmbio automático, galera. Olha que bacana. Ar-condicionado, as configurações. Uma pequena multimídia aqui, ó. O consolinho dele vem aqui nesse prata fosco. Muito bacana. Ali em cima o reloginho ali no painel. Olha que bacana, galera. Vou mostrar o painel desse carro aqui aceso pra vocês. Ele tem aqui o fundo cinza com os numeroszinhos aqui. A luzinha na cor laranja, né pessoal? Olha que bacana ficou isso aqui, ó. O volante dele também tem esse detalhezinho aqui também. Embleminha aqui da Peugeot no centro. Muito legal, galera. Olha que bacana, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a lanterna desse carro aqui acesa. Olha que legal, galera. Mostrei pra vocês. Ela tem esses furinhos. Então você fica com uma iluminação aqui bem legal nesse carro aqui. E o interior muito bacana desse carro, né galera? Olha que show. Tudo em couro. O carro aqui com acabamento muito bacana. Acendimento automático dos faróis. Olha que legal, galera. Peugeot 307 CC. A gente veio hoje gravar aqui pra vocês, ó. Mostrar pra vocês agora aqui a parte mecânica dele. Olha que legal, ó. Parte aqui de bateria, módulo, filtro. Motor dele aqui, galera. Olha que legal, né? A gente mostra pra vocês aqui em detalhes. Olha que legal. Reservatórios aqui de arrefecimento do radiador, limpador e para-brisa. Bacana, né, pessoal? É isso aí, galera. Peugeot 307 CC. O canal veio hoje gravar pra vocês esse carro aqui muito bacana. Tá? O carro aqui meio, bastante raro de se encontrar. E esse aqui em especial, muito bem conservado, galera. Tá bom, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Tá? Deixa o like pra gente. Fortalece o canal. Ok? Eu vou ficando por aqui. E a gente se encontra aí no próximo. Abraço. Tchau. 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 Obrigado.